No mês de agosto, em Luana, na África, foi promovido o 2º Congresso Internacional Engenharia e Dinâmicas de Desenvolvimento de Angola, um evento da Ordem dos Engenheiros daquele país que contou com a participação de profissionais de várias partes do mundo. Na comitiva brasileira, estiveram presentes representantes do CREA Minas, como diretor de atendimento e acervo, engenheiro agrônomo Gustavo Costa de Almeida, ele é nosso convidado hoje aqui no estúdio e vai contar um pouco dessa experiência para a gente. Gustavo, prazer tê-lo aqui. Então, como é que é o CREA, está representando o CREA Minas, o Estado brasileiro, um Congresso Internacional num país onde a gente sabe que as dificuldades são muitas, acredito inclusive na área de engenharia. É um prazer estar com vocês também aqui. E realmente é um país que há pouco tempo ele se tornou livre, aproximadamente 40 anos e também há 10, 12 anos saiu de uma guerra civil. Então, é um país que quer se desenvolver e tem muitas dificuldades. E desenvolvimento é falar de engenharia nas suas diversas áreas. Então, essa participação minha com mais um colega, um conselheiro, o Léo Carvalho, foi muito importante para o Congresso e para o CREA também, porque a partir daí pode ter intercâmbio de informações, de tecnologias. Foi bastante interessante esse congresso no qual nós participamos. A sua área de agronomia, e foi sobre isso que você falou lá, como é que você observa esse setor de agronomia lá em Luana, lá em Angola? Eu falei sobre abastecimento, principalmente, que está ligado diretamente à agricultura. O Angola é um país que está entre os 10 primeiros com possibilidade de terras agricultáveis. Porém, hoje, eles exportam aproximadamente 83% dos alimentos. E o que importa com a súbita? Desculpa, eles importam 83% dos alimentos. Então, são extremamente dependentes de outros países. Então, fomentar a agricultura nesse país e diversificá-la é muito importante. Eles têm características muito próximas no Brasil em termos de solo, de temperatura, de pluviosidade. Então, a tecnologia da engenharia nessa área de agricultura é o caminho a ser seguido entre Brasil e Angola. O título é dinamismo, engenharia e dinamismo para desenvolvimento sustentável. Qual é essa proposta da ordem dos engenheiros lá da África? Qual é essa proposta no sentido de, já que vai construir, já que tem 10 anos que eles se livraram de uma guerra, eles já pensam nessa solução que seria uma solução para o futuro, pensar sustentável? Com certeza. E falando em sustentabilidade, o termo que foi extremamente abordado foi a água lá. A água é uma preocupação que foi constante no seu uso, na sua reutilização. A água para o consumo humano. Em termos de sustentabilidade, a água foi extremamente citada. Em termos de desenvolvimento, há uma grande preocupação na formação dos engenheiros naquele país. É um país que tem muitas empresas de fora trabalhando, inclusive brasileiras. Então, eles têm uma preocupação muito grande na formação da engenharia, de curso de engenharia de qualidade. A ordem dos engenheiros tem aproximadamente 5 mil engenheiros cadastrados. Então, é uma instituição que está se formando, que está ganhando representatividade. Então, eu falaria que essas duas temáticas, fiscalização também entrou muito no tema também, do acompanhamento das obras. Então, seria fiscalização, a formação e a questão da água foram termos extremamente abordados nesse Congresso. Você acha que a gente pode dizer que hoje esse desenvolvimento lá de Angola é muito dependente de engenheiros e de know-how de outros países, como o Brasil, por exemplo? Angola é um país que as suas exportações, 93% das exportações, petróleo, o resto diamante. Então, é um país que tem duas pautas e o petróleo está 42 dólares, então está em crise. Então, eles têm que desenvolver outras áreas para aumentar essa diversidade de pauta da sua economia. Aí entra a engenharia, que ela pode trazer esse benefício, essa diversidade para o país. É um país de aproximadamente 22 milhões de habitantes, bem próximo do estado de Minas Gerais, para fazer um tipo de comparação. E como é que é a estrutura lá? O que você percebeu dessa estrutura? É uma estrutura carente de obras de engenharia, de políticas públicas, de uma forma geral? É uma carência grande? Eu senti uma carência bem grande. O país que está em construção. Então, você andava pelo país, pela cidade principalmente, você via muitas obras sendo feitas, sendo realizadas. Mas há muito o que se fazer aí. Eu senti essa carência, essa questão do poder público também, dessa, como vamos dizer assim, a... Investir em políticas públicas? Investir nas políticas públicas. É lógico, um congresso desse está tratando de política pública. Teve ministros representando. Então, eles estão querendo, eles estão indo para o desenvolvimento. Tem muitas dificuldades a serem quebradas em barreiras. A gente estava falando sobre que um dos pontos foi a educação, né, lá. E também seria uma forma de, talvez até os alunos de lá terem um estágio aqui, em Portugal, que participou também lá nesse processo. É importante esse intercâmbio, né? Esse congresso, eu acho que abre essas portas. O nosso amigo, o conselheiro Léo Carvalho, falou justamente da importância da qualidade da engenharia, da educação, nos cursos de engenharia. E essa proposta, ela foi levantada, realmente, os alunos no final de curso lá poderem fazer o intercâmbio aqui conosco, na intermédio das empresas que estão aí, né, que fazem o trabalho juntamente com o CREA, com seus conselheiros. A dificuldade do CREA é muito grande. Então, esse intercâmbio tem de muito a favorecer em todas as áreas de engenharia. E a gente percebe que o Jobson, nessa gestão, ele está bem focado no estudante, né, nessa valorização das... Teve agora esse simpósio com a PUC, né, falando sobre a inovação aberta, quer dizer, trazer a faculdade para a indústria, trocar experiência, trocar know-how. E eu acredito que vocês também, o CREA Minas, né, está lá num evento internacional desse também, faz para essa política, né, de valorizar esse jovem, né, tanto de lá como daqui também, que é uma praia para os dois lados aprenderem juntos, né. É, justamente. Esse intercâmbio, né, favorece os dois países, né, as duas instituições. E, realmente, você tirar o estudante, vamos falar do Brasil, da teoria, inserir ele no mercado antes dele chegar, né, você já deixa ele mais preparado. E lá, como ainda a qualidade está se formando, trazer para cá. Nós temos, nossas instituições aqui, engenharia são centenárias no nosso estado. Então, tem muito a oferecer, assim como eles também, com certeza, têm nos oferecer. Tem que ser uma via para os dois lados, boa, né. Agora, a partir dessa experiência de lá, você acha que dentro do CREA Minas podem pensar soluções, novas parcerias, para atuar mais lá nesse país que começa a crescer, vamos falar assim? Esse é o propósito, né. Nós estivemos lá e agora, juntamente com os outros diretores, outros conselheiros e junto ao nosso presidente, levar essa proposta desse intercâmbio de ações, diversos tipos de ações, para a gente poder potencializar esse convênio aí, essa relação. Ok, então, Gustavo, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Sucesso aí nesse trabalho aí de intercâmbio, tomara que isso realmente seja bom para os dois lados, né, e que continue aberto isso, né. Volte mais vezes para conversar com a gente. Estou à disposição também, assim que precisar, estamos aí à vontade. Bom, a seguir, Show na Capital marcou os 30 anos de carreira do violeiro Chico Lobo e teve o apoio do CREA Cultural. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho